E aqui no De Tudo Um Pouco nós temos falado aí com frequência sobre animais de estimação. Já falamos sobre gatos, miau, calopsitas, e agora é a vez de falar, sabe sobre quem? Os coelhos. Então, ó, liga seu telefone, chama a criançada aí pra poder assistir agora esse momento, essa entrevista. E a ideia é tirar as dúvidas em relação aos cuidados que devemos ter com esses animais. Tão gostosos, fofinhos aí em casa. E você pode estar ligando aí no 3253 3320, liga aí, fala ao vivo, tira sua dúvida, 3253 3320. E eu estou aqui com Nayara Vale, que ela é cunicultora. Cunicultora, que palavra interessante. Bom dia, primeiramente, Nayara. Bom dia a todos. Explica pra gente o que é uma cunicultora. Sim, vou explicar o significado da palavra primeiro. Isso. A cunicultura, ela é o ramo da zootecnia, que trata da exploração racional do coelho. De onde se tira vários subprodutos. Pode trabalhar com coelho pra carne, laboratórios. E tem o nosso ramo, que é o ramo pet, onde nós criamos os coelhos, comercializamos pra que as pessoas possam criá-los em casa. Como o cão, como o gato, é um bicho de estimação excepcional. Ah, entendi. Então, assim, são vários... A cunicultura, ela abrange tudo. Sim, com relação ao coelho. E aí você se especializa em alguma dessas áreas com relação ao coelho. Sim, sim. Você especializou nessa questão pet. Isso, isso. Eu trabalho com coelho pet. Como aquele animalzinho ali doméstico pra ficar dentro da sua casa. Isso. E há quanto tempo você trabalha? Tem aproximadamente quatro anos. E a procura é grande na área? Sim. Apesar do coelho, como pet, ainda ser pouco conhecido aqui no país, a procura tem aumentado bastante. Tem sido gradativa. À medida que as pessoas vão descobrindo que o coelho pode ser criado em casa, em apartamento, que ele é dócil, que ele aprende uma série de coisas, cada vez mais as pessoas estão ligando, estão procurando o coelho. E qual que era a maior resistência que as pessoas tinham antes? De não ter um coelhinho em casa, né, Ara? Explica pra gente. Exatamente. Porque a gente vai tirando os mitos também. Sim, sim. Vem lá dos nossos avós. Isso. Fala pra gente, por exemplo. O coelho, uma coisa importante do coelho é que qualquer, qualquer coelho, se ele tiver um espaço muito grande, você leva um coelho pra uma fazenda, solta ele na fazenda, ele vai ficar completamente arisco. Ele vai esquecer das pessoas. E se você pegar um coelho completamente arisco, traz ele pra casa e ele tem esse contato com as pessoas, ele vai ser o mais dócil do mundo. Entendi. Então, antigamente, o que se tinha de coelho era fazer um cercado bem grande, soltar no quintal e tratar como se trata das galinhas. Certo. Então, como ele não tinha aquele contato tão próximo, às vezes a pessoa ia pegar o coelho, arranhava ou até mesmo mordia. Então, hoje, tem muita gente que ainda não sabe que o coelho, ele fica extremamente manso, que ele não morde, que ele não arranha, desde que tenha esse contato próximo com a gente. E, normalmente, quanto tempo, assim, pro coelho, ele se adaptar bem a você, Nayara? Pra quem quer adquirir ali um coelhinho, ele demora pra essa adaptação? Certo. O mais importante é que esse coelho seja ainda filhote. Quanto mais jovem, mais fácil vai ser essa adaptação. Certo. Eu tenho clientes que, com três dias, o coelho já tá aprendendo a fazer xixi na caixinha de areia e atende pelo nome. Muito rápido? Muito rápido. Então, vai depender do contato que a pessoa tem com ele, do estímulo que ela vai trazer pra esse animal e da idade dele. Quanto mais novo, mais mansinho, mais fácil vai ser dele se adaptar. Qual que é a média de vida de um coelhinho? Média 10 anos um coelho pet. Um coelho que tem uma qualidade de vida, a média 10 anos pode chegar até 15 anos. É bastante tempo. Agora aqui, você trouxe alguns coelhinhos pra gente poder... Sim, sim. Gente, esse daqui, vamos começar falando desse daqui, que ele é um coelhão. É uma pequena coelha. É uma coelha. Deixa eu levantar ela pra você. Gente, esse aí eu nem ouso pegar. É uma pequena coelhinha. Quantos quilos ela pesa? Essa daqui tá com 7 quilos. Eu vou até colocá-la de volta, que é um pouquinho pesado pra eu carregar. E você tá agrada, ela tá agrada, tá entrando no oitavo mês e segurando, não faça muito esforço. É, não dá pra ficar com ela muito tempo. A raça dela, porque não é a raça, nem todos chegam nesse... Nesse porte, sim, sim. Essa daqui é a raça gigante de Flanders. Olha. Admite até 12 quilos, sendo que aqui no Brasil o mais comum é chegar até 10 quilos. Essa daqui tá uma fêmea com 7, mas poderia chegar até 10 quilos. Uma pergunta, eles ficam agitados por estar no estúdio? Esse ambiente aqui agita ou não? Olha, o coelho é um animal muito tranquilo, então ele gosta de lugar mais reservado, menos barulho. Aqui eles estão um pouquinho mais assustados, porque tirou eles do ambiente de conforto deles, que eles já estavam acostumados. Mas ele se adapta. Agora existe uma forma correta de pegar o coelhinho, não é? Sim, sim, muito importante. Ensina pra gente, porque aí, quando você for pegar o seu coelhinho, você pega do jeito certo e ele não vai te arranhar ou morrer. Isso, isso. O coelho, é outro mito que é bom esclarecer. Não se pode pegar pelas orelhas, nunca. No desenho animado é comum, né? As pessoas vêm pegando pelas orelhas. Não faça isso. Não pode. Pode causar, o fato de pegar pelas orelhas pode causar desde uma inflamação até mesmo causar a morte do animal. Você pega assim, igual cachorro. Então, é. O coelho, quando ele é mansinho, ele é criado em casa, pode ser pegado de qualquer jeito mesmo. Ele não vai te arranhar. Pode até virar de barriguinha pra cima, coçar a barriguinha dele. Ele não vai importar. Agora, um coelho que não está acostumado, igual o caso desses aqui, que não estão acostumados a ficar na mão. E o roxinho dele é todo peludo. É, esse é uma raça bem peludinha mesmo. O certo, esse daqui é o angorá, a mini angorá. Ele está tremendo. É, ele estreme um pouquinho mesmo. Ele está com medo? Está tremendo porque está com medo ou porque está com frio? Não, não. É normal tremerem um pouquinho mesmo. Então, é natural. Não é porque está inseguro, não é nada. Não, não. O focinho dele está sempre tremendo, isso é normal. O jeito certo de pegar é aqui nas costas dele, na pele. Não machuca. Aqui, ó, está vendo? Se ele ficar com as patinhas no ar, ele sente um pouquinho de medo, então acaba tremendo um pouquinho mesmo. Eu estava ouvindo, é importante que você coloque como um bebezinho, assim, você segura Isso, isso. Apoie as patas dele. Se ele sentir segurança, se ele sentir apoio nas patas, ele não vai ficar arranhando as pessoas. Ele tem que se sentir seguro no colo. Certo. Eu fiquei observando, Nayara, esse daí tem um olhinho vermelho. Vermelhinho, bem vermelho. Gente, dá para poder filmar aqui esse olhinho vermelho? Um olhinho vermelho. Tem outros que têm aquele olhinho pretinho mesmo. E há alguma diferença? Ou é mais, é pela raça mesmo? Por isso que é a coloração mesmo dos olhos. Ou até na visão tem alguma diferença de um com o outro? Algumas raças são padronizadas à cor dos olhos. Então eu tenho o gigante buscate, por exemplo, que o coelho tem que ser todo branco e os olhos vermelhos despigmentados até. Então é aquele vermelho bem clarinho. Essa raça aqui não tem problema. Pode ser um olho azul, um olho vermelho. E não tem uma especificação, não. Certo. Igual eu tenho aquele marronzinho que, se você observar, o olho dele é da cor do pelo. Isso mesmo. Olha que bacana. Ele é um pouco avermelhado, né? Isso. Mas puxa para o marrom, não é verdade? E qual que é a raça desse daqui? Esse daí é o Neterlande. E são muito encontrados aqui, por exemplo, nós estamos em Melusões, no Brasil, tem facilidade para encontrar esse tipo de raça? Olha, dentro dos padrões mundiais, não. É bem difícil. Inclusive para o nosso criatório nós tivemos que viajar diversos locais, estados, para conseguir o padrão de raça. Coelhos, seria mais fácil de encontrar alguma outra raça que é mais comum. O Neterlande, por exemplo, é uma raça bem rara, bem difícil de achar dentro do padrão. O que eu digo por padrão? É o tamanho das orelhas, a posição das orelhas, o comprimento do pelo. Cada raça tem um padrão certinho que tem que obedecer. Entendi. Nós vamos bater mais um papinho, mas antes vamos existir uma matéria sobre coelhos. Os coelhinhos. Daqui a pouco a gente volta para continuar conversando e conhecer um pouco mais desse mundo animal dos coelhos. Há quatro anos, Nayara tinha um quintal cheio de coelhos. Sem saber o que fazer com os animais, ela transformou o hobby na principal fonte de renda da família. Como pets, eu cheguei a ter 40 coelhos que ficavam soltos no lote na época. E aí nós descobrimos as raças de mini coelho e coelhos gigantes. E aí eu vi nisso uma oportunidade de trabalho. E eles são fofinhos, gulosos, curiosos, carinhosos. Bem, carinhosos e um pouquinho medrosos também. Neste criatório existem 15 raças de coelhos e tem animais para todos os perfis de donos. Desde os de pelos longos ou orelhas caídas, até os gigantes ou este de coloração azul. Na hora de decidir qual dessas fofuras levar para casa, o dono tem que avaliar a disponibilidade para cuidar dos animais. A pessoa que tem tempo disponível e que gosta, geralmente vai preferir esses peludos. Porque aí pode pentear, pode colocar um arsinho, tem gente que gosta de colocar roupinha. Para a pessoa que é mais corrida, não tem tempo de estar sempre penteando. Então, é preferir uma raça de pelo mais curto. Porque aí não vai haver a queda de perda excessiva no local e nem vai ser necessário pentear. Os animais são higiênicos e não necessitam de banho. Mas caso a pessoa queira, ela pode levar em um pet shop especializado em banho e tosa de coelhos ou ela pode fazer em casa, lembrando de secar o pelo bem sequinho com o secador. Outra característica marcante é em relação às orelhas. Todas as raças que você vê no nome Lope, qualquer raça que tiver Lope no nome, a orelhinha é para baixo. É importante frisar que isso é uma característica de raça. Não é feito. Então, não tem como a pessoa pegar um coelho de orelha para cima e fazer com que o mesmo caia as orelhas. E por falar em orelhas, os coelhos nunca devem ser pegos por elas. É importante saber que o coelho não pode ficar com os pezinhos soltos no ar, que ele vai ficar um pouquinho assustado, um pouco com medo. Então, se é um coelho de estimação, não há necessidade de pegar dessa maneira como eu estou pegando. A pessoa pode pegar ele junto ao corpo e segurar, como se fosse segurar um cachorro mesmo. O que não pode fazer, nunca na hora de pegar, é segurar o coelho pelas orelhas. Então, o fato de segurar pelas orelhas pode, desde causar alguma inflamação no ouvido, até mesmo em casos extremos, quebrar o pescoço do coelho. E assim como outros animais, os coelhos também precisam se distrair. Embora seja um animal de toca, embora seja um animal que fica em espaço restrito, ele também precisa se exercitar, precisa brincar. É um pedaço de madeira, pode ser de qualquer formato, preferencialmente pinos, é uma madeira muito usada. O coelho, ele está sempre crescendo os dentes. Pois, embora ele não seja um roedor, ele precisa estar sempre roendo alguma coisa. Então, se você tiver um brinquedo, uma madeira massinha de preferência para ele, vai evitar que, em alguns casos, ele roa um móvel, um fio elétrico e possa causar algum dano. Que legal! Enquanto a gente assistia, a gente olhava que... Nayara, gente, olha essa raça desse coelhinho. Ele tem a orelhinha, ela é baixa e ela fica assim o tempo inteiro. Isso, isso é característica da raça dele. Esse aqui é o Minilope. Minilope? Minilope. As raças Lope, todos, tem orelhinha para baixo. Isso é característica deles. Eles nascem com a orelhinha para cima e aí nos primeiros dias... Ah, ele nasce então com a orelhinha para cima. Isso, nasce para cima. E aí nos primeiros dias vai pendendo, pendendo até ficar nessa posição. Uau! E aí na idade adulta ele vai ficar sempre assim, com a orelhinha para baixo. É bonitinho demais. Parece até de pelúcia, mas não é não. Aqui, nós estamos com esses outros aqui. Isso aqui é um brinquedinho? Isso. Explica para a gente qual o objetivo desse brinquedinho. O coelho, ele precisa estar sempre roendo alguma coisa. Então, tendo uma madeirinha macia, geralmente a gente usa o pinus e aí ele precisa roer. Ele vai pegar nas beiradinhas aqui e vai roendo. Vai promover o desgaste dos dentes, o desgaste correto dos dentes. Olha que legal! Ele vai ficar mais tranquilo, que ele vai ter uma distração, vai ter como brincar. E vai evitar que ele procure os móveis da casa. Ah, pessoal! Esse cubinho, ele é mais palatável para o coelho. O móvel geralmente tem verniz, então o gosto não é muito bom. Mas se ele não tiver opção, ele vai procurar o móvel. Gente, então, não custa nada. Aqui, esse daqui tem um olhinho, parece que passaram um lápis no olho dele. Que raça é essa? Esse aqui é o otote, é a característica da raça. Ele tem que ser branquinho e tem que ter essa marcação perfeita em volta dos olhos. Ah, não, gente! Que fofura! E me fala, alimentação dos coelhinhos. Sim, isso é importante. Varia de raça para raça ou não? Não. Tem que ser uma ração específica para coelho. Colocar isso aqui embaixo. Ele pode comer também o feno. Eu tenho aqui uma amostra. Tem o feno de tífton, o feno de alfafa. É importante ter o feno. Sim. Que é bom para complementar a fibra. Ele precisa de uma quantidade bem grande de fibra. E também para não deixar ele estressado. Deixa ele bem tranquilo. Sim. Então é importante ter o feno em casa. Eles gostam muito. E para fechar, a gente tem aqui, né, gente? Temos a ração aqui em cima. Isso, tem o brinquedo. Só para mostrar. Temos aqui a ração. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa raçãozinha. É suficiente? A ração, o feno, pode oferecer outras coisas. É cenoura, couve, mas sempre em pequenas quantidades. E o que é isso daqui? Explica para a gente. Ah, esse é o descanso de patas. Olha, gente. Essas raças que as patas têm o pelo mais curtinho. Certo. Para não ficar sempre pisando na grade da gaiola e machucando as patinhas, é bom que tenha o descanso, porque aí ele vai alternar. Hora ele vai dormir no descanso, hora ele vai ficar na grade da gaiola. Então evita de dar calo nas patinhas. E, Nayara, normalmente a faixa de preço, assim, varia de qual valor, mais ou menos? De acordo com a raça. Varia entre 90, no nosso criatório, de 90 até 350, depende da raça. Obrigada.